Acho que estou amando pela primeira vez Meu olho é tão vago, mas não sei, eu fiquei sem Senti algo muito lindo Deixeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você, não mais sei Senti algo muito lindo Deixeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar, não sei Priscila Sena Toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Fala pra ele Fala pra ela Se é amor, não sei, não sei É amor, mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Eu não Se vai durar, não Eu me encontrei Quando encontrei você em mim Se tudo isso vai durar, eu não sei Se tudo isso vai durar, eu não sei E é amor, mas arrancou meu sorriso É amor, não sei, não sei Vem cá, me ama, vou te beijar Fazer amor Tudo isso vai durar, eu não sei Ei, 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 ei